Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o porquê é o fim do Novo Neymar. Talvez você vai estar falando nos comentários aí, ah, você é o pai do Novo Neymar, tá contra o Novo Neymar, vai torcer contra o Novo Neymar, não, não é nada disso. Eu já deixei bem claro em outras redes sociais que no dia 22 de março eu estarei torcendo sim pelo Novo Neymar, mesmo sabendo que o resultado será contrário. E é a mesma coisa, um exemplo, no basquete. Vamos pegar no basquete aí. A gente tem a equipe americana, que é uma das melhores do mundo, se não for a melhor do mundo com certeza. E suponhamos que a seleção de basquete do Panamá vai jogar contra os Estados Unidos. É óbvio que a seleção dos Estados Unidos tem 99,9% de chances de vencer a seleção de basquete do Panamá. Então, o pessoal do Panamá, quem é panamém, vai torcer pro Panamá, mesmo sabendo que é quase impossível ganhar da seleção americana de basquete. Então, a mesma coisa é o Novo Neymar. Talvez você vai falar, mas tem um vídeo seu aqui, aqui no próprio perfil do YouTube, aqui no próprio canal do YouTube, onde você listou motivos do porquê que Novo Neymar iria amassar o Davi Bastos. E eu vou explicar pra você agora o porquê que eu estava errado. Falo pra vocês com toda humildade, tô um pouco ofegante, galera, porque eu tava correndo, perdi um pouco da barriga, tô um pouco ofegante, então tô meio agitado pra gravar esse vídeo aqui. É o seguinte, quando eu fiz esse vídeo, acredito que há mais ou menos um mês atrás, eu não tinha acompanhado a trajetória do Davi, certo? E eu peguei desde os primeiros vídeos do Davi, até o momento agora, e eu notei a evolução do Davi, a raça do Davi, a habilidade do Davi, eu vou listar aqui, vou fazer um raio-x, certo? Pra listar pra vocês o porquê que eu acho que o Davi Bastos não apenas vai ganhar, eu vou torcer pro Novo Neymar? Vou! Mas o Davi Bastos não apenas vai ganhar, como vai amassar. O Davi Bastos, ele tem, pela qualidade dele, ele tem a total obrigação de amassar o Novo Neymar e ser de 5 pra 5. Então vamos lá! Primeiro ponto. Goleiro. Goleiro é tudo em um x1. Já tivemos grandes desafios de x1, aonde o goleiro foi fundamental, por exemplo, Isaac Xavier, que era o golte. Pô, foi um jogo bom, mas o goleiro do Isaac, que é o Igor Rezende, passou uma total segurança pro Isaac. Então isso facilitou demais pro Isaac, porque ele tinha um goleiro que confiava. O Davi Bastos arrumou um goleiro quase impossível de ser vazado para jogadores da categoria dele. Ele disse que tem 13, 14 anos e eu vi alguns lances dele e eu fiquei assustado. Assustado, como que vi? Porque o goleiro é de extrema qualidade. O goleiro, ele é rápido de reposição. O goleiro, ele fecha bem. Ele defende tanto com as mãos, certo? Faz a passada, bem confiante a passada dele. Ele tem reflexo, vai esticar os braços. Um ótimo reflexo. Ele também fecha muito bem embaixo, certo? Não chequeou as pernas abertas. E eu procurei um goleiro. E esse goleiro sentou do meu lado, um goleiro daqui da cidade. E disse, cara, vai ser muito difícil fazer gol nesse goleiro. Eu teria dificuldade de fazer gol nesse goleiro. Sem contar que aí entra agora o Davi, o raio-x entre Davi e Novo Neymar. O Davi é um pitbull cachorro louco, certo? Um moleque não desiste de uma bola. Um moleque é raçudo demais. O Novo Neymar não tem essa característica de marcar. Vocês podem pegar os bisseis do jogo Clip Toys. Ele é sempre aquele cara que fica no canto esperando a bola chegar no pé. Então, o Novo Neymar, ele vai ter muita, mas muita dificuldade em passar o pitbull cachorro louco, certo? E se ele conseguir passar, ele tem uma muralha na frente que se chama... Esse menino aí que eu esqueci o nome, pelo amor de Deus. Acho que é Matheus Bellini, né? Ele vai ter essa dificuldade. Então, são duas dificuldades. Passar o Davi Bassos, que é extremamente um cachorro louco. E, segundo, fazer gols no Matheus Bellini. Acho que é isso, né? Então, é o primeiro raiz que eu faço. Goleiro e marcação. Segunda coisa muito importante no X1. A rapidez. A velocidade. O Novo Neymar, ele não tem velocidade. É o campo lá em BH. O campo social da BH é um campo grande. Se fosse um campo mais encurtado, o Novo Neymar poderia apostar na força do seu corpo, certo? Para tentar fechar os espaços. Mas quem joga futebol sabe o que eu estou falando. Se o espaço é grande, então quem é rápido tem total vantagem. Porque se ele der um tapa no lado, é difícil pegar. Você que treina, você sabe do que eu estou falando. Então, o Davi é muito mais rápido. Então, se ele der o tapa na frente, me desculpa, Novo Neymar não pega. Vocês concordam comigo? Não pega. Outra coisa que nós precisamos observar. Novo Neymar só tem perna direita. E ele tem a mania de chutar de qualquer jeito. O Novo Neymar chuta forte, mas não chuta de direção. E eu estava vendo os treinos de Davi Bassos, o João Bassos ensinando o Davi Bassos chutar. O Davi Bassos só canta. Pá, 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 pá. A coordenação motora dele evoluiu de uma forma extraordinária. Extraordinária. Eu virei fã do Davi Bassos. Certo? Amo o Novo Neymar. É meu filho. Certo? Mas, tecnicamente falando, o Davi Bassos é muito superior. O menino é uma máquina. Dificilmente haverá no Brasil um jogador sub-8, sub-7, já que ele tem 7 anos, com a qualidade de Davi Bassos. Certo? Outra coisa, investimento. Vemos que o João Bassos investe boa parte do seu tempo nele. Enquanto eu só ficava elogiando, tirando o sapo. O Novo Neymar dá uma batida horrorosa, eu falo que ele é melhor que o Aladim, falo que ele é o melhor que o Bolívia. Fico tirando o sapo, fazendo brincadeira na internet. Enquanto o Novo Neymar está brincando de dar chutezinho no gol, o Davi está preparando o físico dele. O Davi está levantando o peso. O Davi está correndo. O Davi está batendo. O Davi vai para o lado e vem para cá. O menino é uma máquina. O menino não para. Certo? É por isso que Davi Bassos tem grande vantagem. Certo? Vai ser muito difícil. Não é desacreditar no meu filho. Enxergar a realidade. Enxergar que de outro lado tem um adversário muito superior. Muito superior mesmo. Domínio de bola. O Davi Bassos é melhor. Condução de bola. Estava vendo a evolução dele. Ótimo. Perfeito na condução de bola. Melhorou 90%. Não vou dizer 100% porque nada é perfeito. Novo Neymar fomos fazer um treino de condução e domínio com ele. A semana passada, quando eu ainda era treinador dele, ele derrubou os cones toda hora. Toda hora derrubando os cones. Sem contar que Novo Neymar estava sem goleiro. Ou seja, não teve tempo para treinar com o seu goleiro. Agora conseguiu um goleiro de última hora. Eu não vou revelar o nome. Certo? Vai sair no perfil oficial do Novo Neymar hoje à noite. Não vou revelar o nome para vocês para não dar spoiler. Porque Aladinho e Bolívia pediram esse sigilo para mim. Aladinho e Bolívia que agora são os treinadores e preparadores físicos de Novo Neymar. Certo? Então, o Davi Bastos, ele tem total condições não apenas de vencer o jogo, mas de dar um show. Um show. Um show como você nunca viu. Então, se você quer ver o Novo Neymar amassar, se você não gosta de jeito nenhum de mim, se você não gosta de jeito nenhum do Novo Neymar, é a oportunidade de você ver o fim do Novo Neymar. Dia 22 de março, às 7h30 da noite, na Arena 7. Se você não puder ir lá pessoalmente, vai ser transmitido no canal do João Bastos. E vai ser um show, galera. Você quer ver eu ser humilhado? Eu chorando? Você quer ver o Novo Neymar chorando? Então, fica conectado. Entendeu? Porque Davizinho, o Pitbull Cachorro Louco, vai dar um show. Essas palavras que eu tenho para dizer e agradeço a sua atenção.